Com o mundo deste novo coração Vem para a paz de Cristo Te abençoou o meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos todos, somos todos Nas vida e aduscados Totalmente ligado Me unido e me venho em amor A minha, sem qualquer falsidade Te vendo a verdade Desprezando a glória do Senhor Uma famílias Enferno com o orfício E um grande amor Te abençoou o meu irmão Eu preciso de Ti Me unido e me venho em amor Me unido e me venho em amor Eu preciso de Ti